Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário Professor Eduard Tanaka e vamos falar hoje do salário de benefício do Segurado Especial. Não sei se você está a lembrar do Segurado Especial, tem aquele filme, como que é mesmo o nome daquele filme ali? Você lembra, acho que é Dois Filhos e Francisco, exatamente. Tem Dois Filhos e Francisco, cheio de filho, rapaz, naquela época não tinha TV, né? E aí o que acontece? Como calculo o salário de benefício? É muito simples o Segurado Especial, tá? O salário de benefício, o Segurado Especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo. Pronto, fechou. Na verdade, todos os benefícios serão contendo como base o valor do salário mínimo. Acabou. Obviamente, tirando aqueles Segurados Especiais que contribuem facultativamente como contribuintes individuais. Vocês viram que existe essa possibilidade, né? Mas Segurado Especial normal, todos os benefícios vão ser sobre o salário mínimo. Com exceção, por exemplo, do auxílio-acidente, que aí seria meio salário mínimo, tá? Então, olha lá, a lei, o artigo 39 da 8.213, né? Nós temos aqui as regras, né? Os benefícios que os Segurados Especiais fazem em Jus, tá? E temos o quê? Todas essas aposentadorias, né? Na verdade, mudaram os nomes das aposentadorias, a lei ainda não mudou o nome, né? Mas ele colocou ali impuridade ou invalidez, né? Que seria aquela incapacidade permanente, né? Auxílio-doença, que seria incapacidade temporária, auxílio-reclusão, pensão por morte, valor de um salário mínimo. E do auxílio-acidente, conforme o disposto do artigo 86, desde que comprova a existência de atividade rural. Lembrando, né? Isso aqui nós já vimos. O Segurado Especial tem que comprovar, comprovar o exercício, o tempo ali na atividade rural, ainda que de forma descontínua. Eu até falei pra você, ó, cuidado, você pega a linha de prova. O pessoal acha que é mentira, é verdade, ainda que de forma descontínua. No período imediatamente anterior, é requerimento do benefício igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido, beleza? E aí no parágrafo único, ele fala também do salário maternidade, da segurado especial, que também é um salário mínimo, o valor de um salário mínimo, desde que comprova esse exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do benefício. Agora, nós temos algumas regras, né? Então até aí tudo bem, né? Um salário mínimo, mas nós temos algumas regras que apareceram recentemente, né? E a gente tem que conhecer essas regras aqui. São mais regras programáticas, o que poderá acontecer, né? Por que que acontece? O segurado especial, quando ele se aposenta, muitas vezes o INSS não tem informação nenhuma sobre a atividade dele na terra, a atividade dele rural. E aí pede nota fiscal, bloco de notas, alguns documentos aí. E o que o INSS quer, ele quer centralizar todas as informações da atividade do segurado especial, onde? No que nicho, né? E provavelmente toda essas, aliás, uma boa parte das informações, aquelas de comercialização e produção rural, essas vêm da onde? Vêm do E-Social, vêm da EFD-RINF, que nós já tecemos alguns comentários breves. Mas muitas vezes ele não faz a venda, e essa venda não transita para o E-Social e pela EFD-RINF, mas ele está lá na atividade rural, atividade pesqueira, né? E o CNIS tem que ser abastecido com informações de que ele continua na atividade. Imagina que ele perdeu a safra, que ele não conseguiu pescar e vender naquele ano, sei lá, pode ter acontecido. O mesmo pessoal, ela está plantando, às vezes perde a safra, às vezes demora para colher, a colheita uma vez por ano, ele perdeu aquela safra, e aí? Ele tem que ter um canal, um local, onde essa informação deles, segura a especial, chegue ao NSS, chegue ao CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que nós já chegamos a ter alguns comentários nas aulas anteriores. Bom, e aí, para comprovar a existência de atividade rural, o segurança especial de atividade está inscrito na Previdência, beleza? Então, ele tem que estar inscrito para o número dele, o nome dele está lá no CNIS, né? CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais, mantido pelo Ministério da Economia. O Ministério poderá, então você vê que está, é programático, isso daqui está no futuro, tá? Então, ele poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, obviamente, presume-se que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem bastante informação sobre a atividade rural dos nossos segurados especiais, né? E com outros órgãos, outros órgãos da Administração Pública Federal, estadual, aqui, ó, isso pode cair na prova, distrital e municipal, informações do município até, para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro, que é esse CNIS aqui. Então, ele pode firmar convênios com as prefeituras, que as prefeituras mandem informações sobre o nosso seguro especial, de que ele está lá na terra, está lá em atividade rural, obviamente, a prefeitura, o município, né? O município é aquele ente que está mais próximo do cidadão, que está mais próximo, nesse caso, do seguro especial, tá? E aí, aqui é programático, esse sistema aí preverá, preverá, então nem existe esse sistema, só preverá, está falando, esse sistema preverá manutenção, né? É um sistema que vai abastecer, esse sistema vai abastecer o quê? Vai abastecer o CNIS, né? O CNIS existe. Esse sistema preverá manutenção e atualização anual do cadastro, conterá as informações necessárias à caracterização da condição do seguro especial, sendo que a atualização anual deve ser feita até 30 de junho do ano subsequente, e deve ser feita no máximo 5 anos contado dessa data. Então, se nós estamos, por exemplo, estamos aí no ano 2021, então tem que ser feita a atualização até 30 de junho de 2022. Se nós estamos aí no ano 2022, tem que fazer essa atualização até 30 de junho de 2023, assim por diante, né? E deve ser feita no máximo 5 anos, e no máximo 5 anos contado dessa data. Porém, passado esse prazo, até 30 de junho do ano subsequente, o seguro especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetivado em época própria o recolhimento sobre a comercialização de sua produção. Então, lembrando, então, resumindo, o seguro especial tem que estar inscrito. Beleza. A atividade rural, ela vai ser informada no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, né? Através de diversos sistemas, através de convênios, e esse cadastro é abastecido até 30 de junho do ano subsequente, atualização anual. Se passar do prazo, o que vai valer é o recolhimento dele, recolhimento sobre a comercialização em produção rural. Vai ter que comprovar, olha, tive o recolhimento aqui sobre comercialização em produção rural. Tudo isso tem que ser feito no máximo 5 anos, segundo a nossa legislação. E aí? Para fins de comprovação do exercício de atividade e da condição de seguridade especial do respectivo grupo familiar, o INSS utilizará, tá vendo? A legislação colocou tudo no futuro, porque não existe ainda todo o mecanismo, as informações constantes no CNIS. Então, tá. Sendo que a comprovação da condição de exercício de atividade rural e de seguridade especial ocorrerá exclusivamente, quando? Porque hoje ela não ocorre exclusivamente no CNIS. Hoje a comprovação é através de documentos, de bloco de notas, de sindicatos, por exemplo. E aí ele vai ocorrer exclusivamente pelo CNIS, pelas informações constantes do cadastro, a partir da data que o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, atingir a cobertura de 50% dos seguridades especiais apurado conforme quantitativo de pesquisa nacional de amostra e domicílios contínuos, o PNAD, que é feito pelo IBGE. Então, resumindo, hoje, não é somente pelo CNIS, mas quando essa pesquisa feita pelo IBGE for atingir no mínimo 50% dos segurados especiais, aí sim tornar-se-á as informações, o INSS só vai utilizar a informação que está no CNIS, porque hoje utiliza-se outras informações, como, por exemplo, o bloco de notas fiscais. Tá? Legal. e hoje, que ele fala antes, né, o que que a gente usa? Vamos ver no próximo slide. Ele fala aqui, no período anterior, que é o período atual, na verdade, o segurado especial comprovará o tempo de exercício de atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas e por órgãos públicos na forma prevista no regulamento. Beleza. Como, por exemplo, uma autodeclaração ratificada pelo sindicato rural, né? E, além do mais, o INSS pode vir a pedir mais documentos com o bloco de nota fiscal, né? Olha aqui, além do mais, na hipótese de haver divergência de informações para fins de reconhecimento de direito com vista à concessão do benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no artigo 106 da lei 8.213. Então, a regra é hoje, né? Antes de acontecer isso, que é o momento atual, né? Autodeclaração ratificada, por exemplo, no sindicato rural, né? E documentos, o INSS pode pedir documentos do artigo 106. Quais são os documentos do artigo 106, né? Temos aqui, olha aqui, o artigo 106, que fala, comprovação do exercício ativado rural será feita complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 2º e ao cadastro de que trata o parágrafo 1º âmbito do artigo 38B dessa lei, por meio de, entre outros. Então, a gente está falando que isso aqui não é exaustivo, pode ter mais documentos, mas aqui são os principais, tá? Tá, vai cair isso na prova, se cair, pode cair sim. Se cair, pouca gente consegue acertar, pouca gente consegue memorizar essa lista de documentos, né? Mas você vai acertar, se você lembrar, lembra disso aqui, né? Então, é legal você estudar, tá? Ele não cai com frequência, isso aí, esse assunto não cai com tanta frequência, mas é bom estudar porque se cair, você vai ser dos poucos a acertar, e isso que faz diferencial na hora da prova, não é verdade? Então, olha lá, quais são os documentos? contrato individual de trabalho, carteira de trabalho e previdência social, beleza, né? Contrato de arrendamento parceria com o modato rural, você tem vários documentos, declaração de aptidão no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, bloco de notas de produto rural, notas de fiscal de entrada de mercadorias, né? quando o mercado, nós já falamos sobre isso, adquire a produção rural, ele faz uma nota fiscal para ele mesmo, e aí, essa nota fiscal de entrada de mercadoria, ele tira um xerox, uma cópia, e entrega ali para o produtor rural, também serve como prova. Documentos fiscais relativa à entrega de produção rural, cooperativa agrícola, entreposto de pescado, outros com indicação do segurado como vendedor ou consignante, comprovante de recolhimento e contribuição à previdência social decorrente da comercialização da produção, né? Ele fez ali um recolhimento com GPS, e aí, entrega ali, naquela época, da GPS, agora vai ser com e-social, né? Cópia da declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural ou licença de ocupação ou permissão otorgada pelo INCRA, beleza? Então, você tem aí um hall que não é exaustivo porque a legislação fala dentre outros aí, mas se cair na prova, cair estes documentos aqui. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, se você gostou, dê um joinha, compartilha as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal, quando for se inscrever, aperte o sininho, se puder, siga-me lá no Instagram, estamos aí juntos no Instagram, com você, nas redes sociais, tá joia? Continue aí, caminhada, sempre firme e forte, não para, não para, não para não, que você vai conseguir, beleza? Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.